Você vai construir um sistema de vendas. Então, vamos lá. O que é um sistema de vendas? Então, primeira coisa, você tem um consumidor. Consumidor, uma pessoa que nunca viu sua empresa. E essa pessoa aqui é um anônimo, ok? É um anônimo. Anônimo significa, cara, ele não me conhece, eu não conheço ele, ele é um anônimo. Esse anônimo, ele vai ter contato com uma das partes do sistema, que é o marketing. Qual é o papel do marketing aqui? O papel do marketing é transformar um anônimo naquilo que a gente chama de levantada de mão. Levantada de mão significa, eu quero saber mais sobre a empresa. Eu quero que um vendedor me ligue. Eu quero que, eu vou aí na sua loja, eu vou aí na sua clínica, ok? Então, é uma levantada de mão. Quando alguém fala, eu quero que alguém me ligue, entra em cena uma outra parte do seu sistema, que a gente chama de comercial 1. O que é o comercial 1? Comercial 1 é aquela equipe, aquela parte, que transforma a levantada de mão, ou eu tenho interesse em saber mais, em um cliente de primeira compra, aquele que compra a primeira vez. Era um anônimo, ele teve a levantada de mão, a partir daí assumiu vendas. Vendas. A gente fala, ah, mas agora não tem um vendedor. Talvez o teu vendedor seja você. Talvez o teu vendedor seja a sua atendente. A pessoa que atende o telefone é alguém que faz a venda. Ou então, talvez o vendedor seja você, quando você passa um orçamento, depois convence a pessoa a comprar de você. Sempre tem vendas na empresa. Sempre tem vendas. Ah, mas eu tenho um e-commerce. Tá, o e-commerce, ele pode não ter uma venda, porque a pessoa vai lá e decide o que comprar, mas é por isso que a taxa de conversão de e-commerce é baixa. Ou seja, quando você traz a pessoa para um WhatsApp, quando você traz aquele comprador para um Jivochat, que é uma janelinha de chat que tem no próprio e-commerce, você tem um vendedor ali. E você aumenta a taxa de conversão. Ou então, seja alguém atendendo no WhatsApp. Então, isso é o Comercial 1. Só que existe uma outra equipe de vendas que a gente chama de Comercial 2. O Comercial 2, aqui o Comercial 2 é uma outra equipe e o Comercial 2 tem uma função. A função é fazer com que o cliente de primeira compra, que é esse daqui, ele se transforme em um cliente recorrente, que compra diversas vezes. E a partir disso, ele entra de novo no Comercial 2 e faz mais uma compra. Ali, o ciclo não termina. Então, ah, Conrado, o sistema de vendas é uma campanha de Facebook, não é verdade? Também, a campanha de Facebook está aqui. Porque ela vai trazer um anônimo e transformar em uma levantada de mão. Ah, Conrado, é treinar um vendedor para fazer fechamento, rapó. E também, o vendedor está aqui, Comercial 1. Ah, é treinar a fidelização de cliente, isso também. Comercial 2. Então, um sistema de vendas, ele não é só uma engrenagem. Aqui dentro do marketing, tem diversas engrenagens. Eu tenho aqui Instagram, eu tenho aqui pesquisa de público-alvo, eu tenho aqui fazer campanha no YouTube, eu tenho aqui aquecer o lead, fazer com que ele tenha consciência do seu produto, para ele querer mais informações. Aqui no Comercial 1, eu tenho a pessoa que não compra, que você vai recuperar e entender as objeções. Eu tenho o atendimento ao cliente, entender quais são os desejos dele, para daí você fazer a venda. Eu tenho técnica de Spin Selling. Então, tem várias técnicas aqui. E no Comercial 2, tem relacionamento com o cliente, entrar em contato uma vez por mês, perguntar quais são os desafios que ele está enfrentando. Perguntar, aqui tem pergunta de indicação também, para ele indicar outras pessoas. Então, tudo isso aqui é um sistema. Então, eu transformo o anônimo numa levantada de mão. Vou botar aqui, ó. Levantada de mão. É a pessoa que fala, eu quero mais informações. Porque você não quer vender para quem não quer nem ouvir você. Aqui, eu tenho um cliente de primeira compra. A gente vai ver todos esses públicos depois, tá? Cliente de primeira compra. Comprou a primeira vez. Aqui, eu tenho cliente recorrente. Cliente recorrente, que compra várias vezes. E tudo isso aqui, o objetivo é transformar um anônimo num cliente recorrente. E tudo isso aqui é, vou colocar em preto aqui. Tudo isso aqui, se eu pegar tudo isso e fechar numa caixinha. Pegar tudo isso aqui e fechar numa caixinha. Aqui, eu vou ter um sistema. Eu tenho um sistema, eu tenho um sistema de vendas, um sistema comercial. O sistema não é uma coisa, não é a campanha de Instagram. E aí você fala o seguinte, Conrado, eu faço campanha de Instagram, mas pra mim não está dando resultado. Talvez é porque você só tem essa engrenagem do sistema. Talvez você não tenha o restante. Conrado, eu tenho um bom vendedor, mas eu não estou conseguindo fazer vendas. Talvez o marketing esteja entregando pra esse vendedor um lead ruim. Ah, Conrado, eu vendo, mas eu não ganho dinheiro. Talvez o teu comercial 2 não exista e você não faça a venda recorrente. Porque o dinheiro de verdade, a gente vai ver isso aqui, ele está aqui no comercial 2. Não no comercial 1 que faz a primeira venda. Isso daqui é um sistema inteiro. É isso que faz uma empresa aumentar brutalmente receita e principalmente lucro. Quando você implanta todas as partes do sistema na sua empresa. Agora, a partir daí, o que esse sistema resolve? Ele tem alguns objetivos. São 4 objetivos que o sistema de vendas tem. Então, vamos lá. O primeiro objetivo é você aumentar a recorrência de compra dos seus clientes. Como assim, Conrado? Então, vamos lá. Olha só. Olha só. Aumentar a recorrência de compra. Olha só. Quando você faz uma venda, você vende a primeira vez, você gasta muito dinheiro, muito tempo, muito esforço pra convencer uma pessoa de que você é uma empresa honesta, que você é uma empresa idônea. Então, é muito esforço. E esse esforço, ele custa. Então, sabe o que acontece? Muitas vezes, o comercial 1, a única coisa que ele faz é repor o dinheiro que você acabou de gastar pra fazer aquela venda. E aí, você não tem lucro. Empresas que vivem apenas de comercial 1, que só fazem a primeira venda e depois não conseguem vender de novo pra esse cliente, ou que não tem equipe pra isso, tem uma dificuldade de lucro. Talvez esse seja o seu caso. Pra você ter uma ideia, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou falar isso de novo depois, vou adiantar aqui. 70% da minha receita, 70% da minha receita vem do comercial 2, não do comercial 1. 70% da minha receita, da minha empresa, a gente tem uma empresa, tem 54 colaboradores, a gente deve chegar até 100, até o final do ano. A gente tá contratando na pandemia, a gente tá contratando gente. Então, 70% vem do comercial 2. Quanto mais novos clientes eu tenho, quer dizer, comercial 1 traz um cliente novo, que o marketing entregou pra ele fazer a venda, mais comercial 2 eu tenho. Então, meu comercial 2, ele vai crescendo à medida que eu vou aumentando a quantidade de clientes da base, porque é ali que tá o dinheiro. E daqui a pouco vai representar 90% da minha receita. Comercial 2, imagina que represente 70%, vai, na tua empresa. E você só tem o comercial 1, você pode mais do que triplicar a sua receita, mais do que triplicar. Se você hoje fatura 30 mil, você pode faturar 100 mil, só colocando uma equipe de comercial 2 na empresa. Pra fazer o quê? Ligar para os seus clientes que já compraram de você e vender mais coisas. Legal? Então, a primeira coisa é recorrência. Você já tem clientes. Se você já tem cliente, você já tem esse público que é o cliente recorrente. O segundo objetivo é você aumentar o ticket médio. Então, o primeiro objetivo que a gente vai ver aqui no sistema de vendas é aumentar a recorrência. O segundo objetivo é aumentar o ticket médio. Por que aumentar o ticket médio? Porque quando você vende para um cliente recorrente, alguém que já comprou de você, ele confia, guarda essa palavra, vendas é credibilidade. Quanto mais você tem alguém confiando em você, maior é o ticket médio, ou seja, quanto ele está disposto a deixar de dinheiro na sua empresa, porque ele confia em você. Então, se vendas é credibilidade, um anônimo confia muito menos em você do que um cliente recorrente. Um anônimo confia muito menos em você do que um cliente recorrente. Isso quer dizer o quê? Que você pode vender para o cliente recorrente de novo e por um ticket maior. Por isso que os dois primeiros objetivos aqui do nosso sistema de vendas, os dois primeiros objetivos é, primeiro, vender recorrentemente, ou seja, aumentar a quantidade de vendas para os clientes que você já tem. Segundo, é você aumentar o ticket médio. Estou vendo ali no chat alguém falando o seguinte, é um serviço de cobrança mensal, cliente paga enquanto utiliza. Eu não sei exatamente qual foi a resposta que foi dada ali, mas recorrência de compras não é só Netflix. Ah, Conrado, é eu cobrar uma mensalidade. Não, recorrência de compra é comprar várias vezes. Existe a recorrência contratada, que é você pagar uma Netflix, por exemplo, que você paga uma recorrência, você contrata uma recorrência. Mas existe recorrência induzida. O que é recorrência induzida? É aquela recorrência em que você, o vendedor, a tua equipe de vendas, o teu vendedor, vende para uma roupa feminina, por exemplo. Imagina, loja de roupa feminina, tem várias aqui. Então, com isso daí, o que você vai fazer? Você vai ligar para as suas clientes e vai vender de novo para elas. E depois vende de novo para elas. E depois vende de novo. E daqui a pouco de novo, e daqui a pouco de novo. Você está gerando uma recorrência de vendas. Esse é o teu cliente recorrente, o que recorre sempre a você, o que compra sempre de você. É aqui que está o ouro. Então, o primeiro objetivo é aumentar a recorrência do cliente, vender de novo para ele. É a primeira coisa que você vai fazer. E a segunda coisa é aumentar o ticket médio, ou seja, fazer com que ele compre produtos e serviços com preços cada vez maiores. Por quê? Porque se ele confia em você, é porque ele topa pagar mais, porque ele sabe que você vai entregar para ele. Então, esses são os dois primeiros objetivos. Agora, vamos para o terceiro objetivo. Diminuir o custo da venda. Conrado, como assim custa a venda? Então, vamos lá. Seguinte. Toda venda custa. Toda venda custa. Ah, Conrado, não é custo. Venda vai entrar dinheiro. Não, custa. Quer ver uma coisa? Imagina o seguinte. Imagina que você faça um anúncio numa revista. Uma revista. E você coloque lá mil reais no anúncio da revista. Só que essa revista, ela te trouxe um cliente. Só uma pessoa comprou por causa daquele anúncio da revista. Então, se só uma pessoa comprou por causa daquele anúncio, quanto que te custou aquela venda? A venda custou para você, ela custou para você mil reais. Porque foi uma venda que veio de um anúncio que você pagou mil reais por ele. A venda te custou mil reais. Se a venda custou mil reais, qual foi o teu ticket médio? Ah, Conrado, o ticket médio do meu produto, que é o preço dele, mais o que você vendeu depois, a nota que você passou, foi de 800 reais. Então, você teve prejuízo. Você gastou mil reais para fazer uma venda de 800 reais. Você teve prejuízo. O custo da venda, muitas vezes, é o maior custo que você pode ter. Eu vou falar disso aqui. Como que você diminui isso? E um dos objetivos do sistema de vendas é você diminuir o custo da venda. Você diminuir. Você trabalhar tão bem o teu anônimo no marketing, você trabalhar tão bem essa parte aqui, que quando essa pessoa chega na levantada de mão, ela fala o seguinte. Nossa, está barato demais. Deixa eu comprar esse negócio. Você aumenta a tua taxa de conversão. Quando você aumenta a taxa de conversão, o que acontece é que, ao invés de você investir mil reais e fazer uma venda, você faz dez vendas. Porque você trabalhou tão bem esse anônimo, que ele chega aqui querendo comprar. Então, o que acontece? Quando ele chega aqui querendo comprar, ele olha e fala, eu quero isso. Ah, interessante. Você vai aumentar a taxa de conversão. Se você aumenta a taxa de conversão, ao invés de você vender para uma pessoa, você vende para dez pessoas. Agora, quanto que é o teu custo da venda se com mil reais, ao invés de você vender para uma pessoa, você vende para dez pessoas? Bom, agora, você vendeu para dez pessoas com os mesmos mil reais. Então, cada venda te custou cem reais. Se o seu ticket médio é oitocentos reais, você teve lucro na venda. Agora, a gente vai ver que lucro na venda pode ser diferente de lucro no caixa. A gente vai ver isso aqui. Então, com isso, diminuir o custo da venda é um dos objetivos do sistema de vendas também. Legal. Então, a gente já falou de aumentar a recorrência, a gente já falou de aumentar a ticket médio, diminuir o custo da venda. Conrado, mas e quando que eu vou aumentar a quantidade de clientes? Agora, que é o quarto objetivo. O quarto objetivo é aumentar a quantidade de clientes. Deixa o slide na tela aqui. Tira um print dessa tela, tira uma foto da tela, qualquer coisa. Tira um print. Esses são os quatro objetivos que você tem que ter na sua empresa. Esses são os quatro objetivos que você tem que ter na sua empresa. Maravilha. Tira esse print aqui. Você tem que aumentar a recorrência de compra vendendo para o cliente que você já tem. Você tem que aumentar o seu ticket médio, porque quando você vende para um cliente que você já tem, você consegue vender coisas que têm um preço maior, diminuir o custo da venda, trabalhando muito bem o marketing. A gente vai ver isso aqui e aumentar a quantidade de clientes, que é você atrair clientes novos. Então, isso daqui é o que você tem que fazer. Agora, a questão é que muitas empresas acham que o único objetivo que tem é o último, que é aumentar a quantidade de clientes. E muitas empresas, ao invés de aumentar o ticket médio como objetivo, diminui. Fica dando desconto, 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 desconto e nunca consegue ganhar dinheiro. E é isso que faz com que muitas empresas quebrem. Sabe por quê? Uma empresa não quebra, cara, guarda isso. Uma empresa não quebra porque não tem cliente. Uma empresa quebra porque ela não tem caixa. Não tem dinheiro no caixa. Porque cliente você resolve. Falta de dinheiro no caixa você não resolve, porque você tem que pagar folha, tem que pagar aluguel, luxo, telefone. Então, uma empresa quebra porque ela não tem caixa. Mas para você ter caixa, você precisa ter lucro. E o primeiro lucro é o lucro da venda. E o primeiro lucro é o lucro da venda.